Pedro Dias, o homicida de Aguiar da Beira, foi um dos homens mais procurados do país. O massacre começou na madrugada de 11 de outubro de 2016, quando pelas duas da manhã, dois militares da GNR foram enviados para uma patrulha perto da zona das Termas de Caldas da Cavaca e foram surpreendidos no local por Pedro Dias. Estava eu, Caetano e Serviço, e chegamos lá e depois... Paramos, estava lá um veículo, estava um indivíduo lá dentro, ele estava a dormir. Aquele homem, naquela noite que íamos a falar com ele, há um barulho que vem atrás da gente. Eu virei-me. E o Caetano, com certeza, havia-se a virar. Mas aquilo foi fracções de segundos, aquilo foi uma coisa muito rápida mesmo. Eu virei-me. Pois tornei-me a virar, quando o viro já ele está com a arma apontada ao Caetano e te esperou. Depois virou-se para mim. Quando eu virei-me para a frente, o Caetano estava um bocadinho mais à frente do que eu. O Caetano disparou-o sobre o Caetano e depois virou-o. Viu-lhe a arma para mim. Se eu fizesse alguma coisa, fazia-lhe a companhia. A arma estava sem ferrada para mim. Eu escolhi a dizer, por duas vezes, engraçadamente, vai-te embora, leva o que quiseres, pega no carro, desaparece. O carro da guarda desaparece, leva o que quiseres, mas deixa-me ficar aqui para pedir socorro. Para ele, eu pedi-lhe isto duas vezes. Ele só me dizia, queres morrer? O Caetano estava no chão. Aí ele disse para pôr o Caetano dentro da bagageira. Ele metiu o Caetano na bagageira. E depois, ela algemou-me com esta mão. E a gente chegou àquela pegazinha do carro. Ele parou o carro. Ele mandou-me algemar lá um punheiro. Quando ele estava algemado, houve-se um estalvo. E o meu corpo... Uma pessoa tenta se reager, mas o corpo tem muita atenção. Depois aí caí. Quando ele disparou o valor, eu estava aqui, um estalvo. E isso, para mim, já foi. Eu tive a pressão que eu tinha que ia desta para a mulher. E pronto, eu desvalecei ali no meio, caí. A pressão é que eu peguei nas pernas, arrastei-me. Dei com ele a tapar-me com punheiros, gestos, as pedras a tapar. Depois, de partir daí, eu perdi os sentidos. Quando eu acordei, o carro tinha desaparecido. Eu consegui virar-me, tirar aquilo tudo de cima de mim. Uma pessoa baleada, sem escorrer, é uma pessoa que fica assim, será que... Eu acho que foram tantos pensamentos que passaram-me naquela hora pela cabeça, que nem sei. Porque a gente não sabe se vai aguentar, se não vai, se vai conseguir sair dele. Se ele desconfiasse que eu tivesse sobrevivido, evidentemente que eu voltava para trás, acabava de fazer certo. Não podia deixar testemunho. E depois caminhava para um lado, depois caminhava para o outro, caminhava para o outro, caminhava para o outro. E depois, entretanto, quando eu estou a passar a charco, ouço um galo a cantar. Se ali há animais, tem que haver pessoas. Quando cheguei à estrada, lembro-me de ter caído, e vejo a casa do Cabo Santos, eu puse-feira lá, já foi-lhe pedir ajuda. E vejo a abraçando. E aí E aí